Olá, seja muito bem-vindo ao blog do Ney Lima. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dimas Dantas. Ele é do Partido Progressista e, recentemente, o deputado federal Eduardo da Fonte colocou como possibilidade uma candidatura do PP para a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Dimas, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Prazer é meu, Ney. É uma satisfação estar aqui falando para todos os ouvintes. Na verdade, Ney, a proposta do deputado Eduardo da Fonte, ela reside no fato de que, tanto ele como eu, entendemos que Santa Cruz do Capibaribe precisa rejuvenescer sua política. Os dois grupos de Santa Cruz do Capibaribe, que hoje dominam a política de Santa Cruz há mais de 50 anos, sem dúvida, eles vêm com a mesma prática política ao longo de todos esses anos. A cidade cresceu, não se desenvolveu como poderia ter se desenvolvido, principalmente em oferecer aos seus moradores uma qualidade de vida melhor, porque o povo é quem tem feito, de fato, o seu dia a dia melhor, mas a cidade em si não oferece aquilo que todos os moradores merecem. E isso em razão de que as duas experiências políticas de os dois grupos são idênticas. Ou seja, eles não governam pensando na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, mas governam sempre pensando na próxima eleição. O senhor falou, já vou lhe interromper, porque o senhor falou algo novo agora, o senhor disse tanto ele quanto eu penso assim, no que diz respeito a uma nova opção política. Até pouco tempo atrás o senhor não admitia isso, mesmo após o deputado Eduardo da Fonte tendo lançado essa ideia. Hoje o senhor Dimas, Dantas, já se coloca como pré-candidato a prefeito? Não, você aí fez um... quando eu digo o que eu e ele pensamos, é que há uma necessidade de uma renovação. Isso não significa dizer que eu vá ser candidato a prefeito. Mas claro que existe essa possibilidade, mas a minha tendência é não ser candidato. Contudo, nós temos aí um espaço ainda de um mês, acredito um mês e tanto, ou dois meses, para decidir exatamente sobre isso. E nós esperamos que de fato surjam propostas que possam nos convencer de que Santa Cruz do Capibaribe tem uma outra opção política. E quando eu digo opção política, não é só trocar nomes, mas principalmente a prática política, no dia a dia da política, na forma de se administrar a Santa Cruz do Capibaribe. Nós precisamos exatamente entender que a cidade, administrativamente, está parada. Claro, quando um prefeito, um falar, um dia desse eu vi até uma competição entre os dois, o atual prefeito e o ex-prefeito José Augusto, o atual prefeito José Vieira com o ex-prefeito... quem fez mais? Ora, o dinheiro que vem para Santa Cruz é um dinheiro carimbado. Ele já vem dizendo que é para calçamento. Eu queria ver esses dois prefeitos discutirem o que é que eles investiram com recursos próprios de Santa Cruz de Capibaribe na cidade de Santa Cruz. Se sai, por exemplo, Eduardo Afonta, ao longo desses anos, arranjou em torno, acho que de uns 7 milhões de reais para Santa Cruz. Esse dinheiro já vem carimbado, é para asfalto, é para calçamento. O prefeito tem que fazer aquilo, não pode fazer outra coisa. Agora, ficar discutindo o que nós fizemos com o dinheiro do governo federal, com o dinheiro do governo estadual, isso não é uma prática que possa louvar a nossa cidade. Ou seja, os dois discutem a mesma coisa. Quem recebeu mais dinheiro do governo federal? O que nós precisamos é uma prática administrativa que leve a nossa cidade a se tornar autossuficiente, que ela possa, de fato, investir dentro da sua infraestrutura e não só esperar recursos da União ou do Estado. Agora, Dimas, o que a população quer saber é o que há de sério nessa história. Eu estou colocando dessa forma porque, à medida que o deputado federal Eduardo da Fonte lança o PP como partido com possibilidade, com pretensões para a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, nessa eleição, o senhor disse que a tendência é que não seja. Afinal de contas, quem é que está falando sério nessa história? Os dois. Não é possível que os dois dizem falando sério. É assim, porque Eduardo da Fonte tem realmente esse interesse que nós formamos uma chapa para disputarmos a eleição. Mas a decisão é minha, afinal. Porque eu sou a pessoa que ele tem indicado para ser o candidato. Ele pode ter a opção de dizer, não, o partido... Ele pode também dizer, não, é outra pessoa. Aí tudo bem, não depende de mim. Mas enquanto ele diz que o candidato do partido deverá ser Dimas, essa decisão cabe a mim. Ele pode... Ou a opção dele sou eu para ser o candidato. Mas sou eu quem vou decidir se quero ser ou não candidato. E entendo, o que eu entendo hoje é que a discussão não deve ser tratada por Dimas ser ou não candidato. O que a sociedade precisa discutir, e ela não tem demonstrado uma disposição em discutir isso, é o que queremos para a nossa cidade, o que queremos para as nossas famílias. E o que a gente está vendo é que os dois grupos continuarão manipulando toda essa sociedade, se mantendo um ou outro no poder. Mas, repito, daqui a quatro anos, estaremos discutindo os mesmos problemas que temos discutido ao longo desses 20 ou 30 anos. Mas as discussões, elas passam pelas candidaturas. Eu queria saber o seguinte, o senhor teve quantos votos em 2014 para deputado estadual em Santa Cruz? 2.700, 2.700 é alguma coisa. 2.700 votos para deputado estadual. Havia três candidatos da terra disputando. O senhor não acha que isso discredencia uma possibilidade de uma eleição majoritária para prefeito? Não, ao contrário. Eu acho que foi um marco na história política de Santa Cruz de Cabarim. Aparentemente, quem olha, o volume de votos foi pouco. Mas se você entender que eu estava, além fora dos dois grupos, brigando contra os dois grupos, contra três candidatos da cidade apoiados pelos dois grupos, e sem os recursos financeiros que eles detinham, não tenha dúvida que foi uma vitória fantástica. A prova é de que, com esses 2.000, 3.000 votos, que é normalmente o que tem sido acreditado a mim nessas últimas três eleições, são os votos decisivos para a política de Santa Cruz de Cabarim. São pessoas que hoje raciocinam como eu, que a cidade precisa se renovar politicamente. E não é se renovar na base de nomes, repito, mas na prática. Por exemplo, eu junto com o prefeito Edson Vieira, prometemos fazer uma administração absolutamente transparente. Hoje você vê o governo tentando obstruir todo tipo de investigação na atual administração. E se você voltar na administração de Toninho, na administração de Zé Augusto e assim por diante, você vai ver que a prática sempre foi a mesma. Ninguém quer que a sociedade tome conhecimento do que realmente se passa dentro da prefeitura. Agora, Dimas, voltando à questão dos votos e da conjuntura, qual a diferença do cenário político de 2014 para 2016? O senhor continua fora dos dois grupos políticos. Então, se o senhor lançar uma candidatura como o PP está planejando, o resultado pode ser o mesmo. Entenda. Quando você tem, de fato, um plano, um projeto, não só de governo, mas principalmente um projeto político, você não deve só pensar no resultado da eleição. Se eu pensar no resultado da eleição, só ser candidato, se eu tiver a possibilidade para vencer, eu vou manter as mesmas regras do jogo que eu estou criticando hoje. O que nós precisamos entender é que o fato de você ter 2 mil, 3 mil votos, 4 mil votos, seja o que for, mesmo que não vença a eleição, mas é um passo que você começa a demonstrar aos demais eleitores que existe uma outra posição diferenciada. Se não agora, mas um pouco mais à frente, ele vai perceber que há uma necessidade de uma transformação, de uma mudança. Então, eu, quando falo em ser candidato, a possibilidade de eu ser candidato, não é só pensando na vitória, mas principalmente em um projeto político de se criar uma outra opção em Santa Cruz de Caparibe, diferenciada dos dois grupos que atualmente comandam Santa Cruz de Caparibe. Eu ouvi de um líder político local a seguinte expressão, que para ser prefeito, para alcançar um cargo majoritário na política, seria necessário ter povo e ter grupo. Nós falamos de votos. Em relação a grupo, o senhor tem um grupo? É preciso criar um novo grupo em Santa Cruz. É isso onde eu acho que, é o ponto que você tocou, muito importante, também acho. Não se faz política sozinho, não tenha dúvida. Você precisa ter povo. E para povo, você precisa ter um grupo que convença o povo a lhe acompanhar. Então, esse grupo, que eu entendo, tem que ser um grupo, de fato, comprometido com Santa Cruz de Caparibe, e não comprometido com a Prefeitura. Mas dá tempo para formar um grupo para essa eleição? Dá. Você tem vários partidos aí que você pode se juntar com eles. Mas, quando eu digo isso, o importante não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas. O que é preciso, eu vou repetir, é que a sociedade em Santa Cruz começa a perceber, e eu entendo isso nas ruas, a gente está vivendo essa crise aí nacional, as pessoas cansadas com políticos. Hoje, se você andar nos bairros da cidade, absolutamente o povo está enojado com os políticos. Com toda razão. Porque o que a gente só vê só é roubalheira. E a verdade é o que eu tenho dito. As pessoas criticam muito hoje o governo federal, o governo do Estado. Mas, olha, pessoal, se nós não cuidamos da casa da gente, a gente não pode cuidar da casa dos outros. E a casa nossa é Santa Cruz de Caparibe. E é uma cidade que depende economicamente, tem uma economia muito forte, mas precisa que o poder público torne essa cidade, pelo menos, habitável. Porque a nossa cidade hoje, se você olhar de fora, uma pessoa que chega de fora vai se assustar com Santa Cruz de Caparibe. Uma cidade completamente desorganizada. Uma cidade que você passa um pincel no meio fio na principal avenida da cidade, mas quando você vai na periferia, é tudo uma verdadeira, usar um termo, completamente desorganizado. Então, o que nós estamos propondo é formarmos um grupo com pessoas comprometidas, vou repetir, com a cidade de Santa Cruz e não com a prefeitura. Porque, como diz meu filho, ele sempre tem repetido. Santa Cruz de Caparibe, papai, os políticos se elegem para governar a prefeitura, não a cidade. Uma outra questão que é importante a gente tocar, e com certeza o senhor vai ser muito perguntado sobre isso e já deve estar. O senhor falou que, não sendo, não havendo um bom governo por parte do prefeito Edson Vieira, não seria mais candidato a nada. E agora o senhor já disse que pode ser que seja candidato a prefeito. Sem dúvida. Eu tenho, eu repito, que eu cansei de dizer isso na eleição, repito novamente que essa foi realmente a minha posição, mas hoje, quando eu olho para tudo isso, o que eu observo é de quê? O que eu estou buscando, quando eu digo a você que eu não tenho intenção de ser candidato, é que eu gostaria muito que nós pudéssemos escolher alguém em Santa Cruz de Caparibe que pudesse ser candidato no PP e que pudesse de fato, mas tem que ser uma pessoa, não só com, dizendo que é jovem, ou dizendo que tem outra cabeça, o que nós precisamos é uma pessoa comprometida com a cidade, não comprometida com eleições. Então o que nós precisamos de fato é de buscar, e é o que eu estou buscando, estou tentando encontrar, alguém que de fato possa, nós filiamos algumas pessoas, nós estamos tentando nessas pessoas encontrar alguém que de fato se propõe a ser candidato para que nós possamos tentar levar essa mensagem à sociedade, independentemente, vou repetir, de se ganhar a eleição. Mas veja só, quando o senhor não descarta a possibilidade de ser candidato, o senhor não já está desfazendo uma promessa que o senhor fez? Não, essa promessa só vai ser desfeita, como você está dizendo, quando vier o registro das eleições, dos candidatos. E aí nós vamos saber quem cumpriu ou não com sua palavra. Uma coisa eu tenho certeza, e eu posso reafirmar aqui, e vou reafirmar isso durante a eleição. Primeira coisa, quem não cumpriu de fato aquilo que nós prometemos foi o prefeito de Santa Cruz de Caparibe, Edson Vieira. Esse de fato não cumpriu aquilo que nós prometemos, que era ter uma administração revolucionária em Santa Cruz de Caparibe, que essa eleição, que essa administração fosse absolutamente transparente. Esse não cumpriu. Portanto, hoje eu já entendo que ele, de fato, não é um grande governante. Não está fazendo um grande governo. Pelo contrário, ele decepcionou a sociedade e a mim também, como administrador. Daí vem a minha posição. E a minha posição, ela só vai, de fato, se concretizar o que você está dizendo, ou não, quando vier o registro das candidaturas. Dimas, eu vou trazer dois, vou fazer, na verdade, duas perguntas sobre os candidatos, os pré-candidatos que estão colocados. O Fernando Aragão em um grupo e o Edson Vieira no outro, relacionado aos dois principais grupos políticos. Em relação, primeiro, ao prefeito Edson Vieira, o senhor é vice-prefeito. O caso que mais, digamos assim, o maior escândalo de corrupção contra o governo Edson Vieira, relacionado ao governo Edson Vieira, foi o caso do KMC, as empresas de locação, que tiveram contratos sem licitação e que, segundo o Ministério Público, teriam contratos fraudulentos. Quando isso aconteceu, o senhor tinha uma total aliança com o prefeito Edson Vieira. Isso. Depois que esse caso foi descoberto, o senhor permaneceu nessa aliança. Depois que a oposição divulgou isso, que o Ministério Público começou a investigar, já tinha se mostrado, inclusive, que os funcionários dessa empresa tinham ligação com o gabinete do deputado estadual Diogo Moraes, que a empresa em Itapetim não tinha o endereço, de fato, os indícios ali de empresa fantasma. Tudo isso apareceu e o senhor permaneceu no governo. O senhor só saiu do governo quando o senhor se desligou da Secretaria de Educação, às vésperas do processo eleitoral de 2014, quando o senhor foi lançado, se lançou o candidato a deputado estadual. Não foi tarde demais, não? Não, vamos iniciar quando você fala sobre a questão da KMC. De fato, estava junto. É uma coisa importante que a sociedade precisa, de fato, não só a Santa Cruz, mas brasileira, rever essa posição, é que toda denúncia que é feita, que sai nos veículos de comunicação, ela se torna verdadeira. E nem sempre elas são verdadeiras. É preciso que haja uma investigação, no mínimo, que haja uma denúncia, que ainda não quer dizer que seja verdadeira, porque a justiça é quem vai dizer, se aquela denúncia é feita, vamos dizer, pelo Ministério Público, se ela é real ou não, se ela se comprova, se as provas vão demonstrar a veracidade ou não daqueles fatos da acusação. Mas, veja só, eu estou trazendo indícios, né? Sim, mas indícios não é a prova. Eu estou colocando que os funcionários de ligação com o deputado, que a empresa não tinha sede onde ela estava registrada, o senhor não acha que já era suficiente para o senhor, como vice-prefeito, entender que tinha alguma coisa errada? Deixa eu colocar... O senhor não se sente pouco responsável ou não? De jeito nenhum, eu vou dizer por quê. Eu só tomei conhecimento dessa KMC quando surgiu a denúncia dos vereadores, que aí, uma pessoa que trabalha na imprensa, eu já disse várias vezes, não vou citar o nome dele aqui, mas eu já disse várias vezes, quem foi a pessoa, me ligou de manhã, e eu imediatamente liguei para o prefeito. Disse aí, olha, Edson, eu acredito em você, acredito que você não tem absolutamente nada a ver com isso, mas é necessário investigar para sabermos os fatos e levar à sociedade o que realmente existe ou não dentro dessa KMC. Foi exatamente o que eu liguei para ele. Inclusive, em uma reunião, ele ainda disse o seguinte, em certa reunião, foi a única pessoa que ligou para mim, foi Dimas. E eu dizendo exatamente isso. Bem, passou, começou os vereadores a falar, abrir CPI, não abre CPI, defendi a abertura da CPI, que eu sempre entendi que não tinha nada, absolutamente nada. Entendi que a oposição está no papel dela, de levar as denúncias, mas que devem ser apuradas. Sempre defender essa apuração. O caso só se torna, de fato, palatável, bem mais próximo de ser concreto, quando o Ministério Público faz a denúncia. Mas aí eu já estava fora do governo. Mas eu quero deixar bem claro que, a partir do momento que o Ministério Público dá acesso, e aí, através até do seu blog, foi quando eu tomei conhecimento, do acesso do blog do Nelim, esse que nós estamos aqui, o acesso aos autos, foi que você percebe o tamanho, a grandeza daquilo que foi investigado. O tamanho da malícia que foi usada em relação aos recursos públicos. Mas, Dimas, o senhor era vice-prefeito. Se o senhor tivesse ido ao Ministério Público antes das denúncias serem apresentadas à Justiça, no período que o senhor era secretário, por exemplo, o senhor não teria tido acesso a esses autos? Não. A essas investigações? Porque ele estava em segredo de justiça. Eu fui ao Ministério Público, não fazia denúncia. Mas eu fui várias vezes, estava em segredo de justiça, o Ministério Público não estava dando acesso a ninguém aos autos da investigação dele. Tanto é que houve quebra de sigilo bancário e ninguém teve conhecimento disso, só depois da denúncia do Ministério Público. E eu quero deixar uma coisa clara. Até o Ministério Público denunciar, eu acreditava que o prefeito não tinha envolvimento. Porque eu não sou aquela pessoa que jogo e faço jogo para tentar prejudicar. Não, eu acredito nele até que se prove o contrário. Sabe quando eu perdi, de fato, não foi nem com isso, só com o Ministério Público. Foi quando eu vi a auditoria do Tribunal de Contas, que para a minha surpresa, para a minha decepção, o Ministério Público aprovou umas contas daquela. O Tribunal de Contas aprovou umas contas daquela. E vou dar só dois exemplos aqui. Como é que você pode gastar 78 mil reais mensal, uma média por aí, de combustível e não ter um documento para aprovar esse gasto, a não ser uma nota fiscal emitida por um posto de gasolina? Como é que você pode dizer às pessoas que havia necessidade de um decreto de emergencial, e decreto emergencial segundo o Supremo Tribunal Federal só cabe quando há imprevisibilidade de um fato, ou seja, caiu um terremoto, um raio destruiu um monte de coisa, e assim por diante. E o técnico do Tribunal diz o seguinte, como pode ser imprevisível umas aulas que vão recomeçarem, vamos dizer, no meio de fevereiro, você assume em janeiro, você tem 45 dias para fazer uma licitação e você não faz. Qual é a imprevisão que tem nisso? Então o que eu quero colocar é que de fato, quando eu vi esses dados colhidos pelo Tribunal de Contas, e aí sim, os auditores, que são pessoas concursadas, não são conselheiros, não são quem julgam, mas é quem levanta os dados, foi que eu entendi o tamanho da aberração. Mas eu quero deixar bem claro, não foi isso que me levou a sair do governo Edson Vieira. É bom que se diga, foi o prefeito que me tirou da administração. Porque quando diz eu sair, vamos lembrar que o prefeito fez uma viagem, deixando eu assumir 17 dias, que é bom que se diga, eu disse a ele, na minha casa, viagem que eu não vou fazer como o Zé Augusto fez com o Aragãozinho. Eu nem na prefeitura vou. Se você pensar que eu assine alguma coisa, ligue para mim, porque o prefeito é você, eu não vou querer dar uma de prefeito em 17 dias. O povo elegeu você para ser prefeito, não fui eu. Quando ele volta, ele faz uma declaração, inclusive, acho que se não se engano, foi até publicada no seu blog. Ele diz o seguinte, quem não apoiar meus candidatos, se tiver em cargo de confiança, devem desocupar o cargo. Só tinha Dimas, o vice-prefeito, ocupando a Secretaria da Educação. A quem ele estava mandando o recado? Agora, Dimas, não fica pior, não, porque seria mais justificável que se eu tivesse rompido com o prefeito por conta das denúncias públicas, por interesse em relação ao que diz respeito à população. O senhor está deixando claro que o senhor não rompeu com o prefeito, foi o prefeito que rompeu com o senhor por uma questão eleitoral. Ou seja, se esse ato não tivesse acontecido, o senhor poderia estar na prefeitura até hoje. Você esquece que só depois do meu rompimento, depois do rompimento dele comigo, foi que vieram as denúncias através do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Então, se ele não tivesse tomado essa iniciativa, o senhor faria depois? Ah, não tenho dúvida. A minha outra pergunta é em relação ao Fernando Aragão. O senhor disse na Câmara, no seu último ano, me parece, como vereador, e isso foi motivo de muita polêmica, que o Fernando teria ganhado terrenos, no nosso casão, em troca da eletrificação, do favor da eletrificação, ter feito ali um empreitado junto com a CELP, para eletrificar algumas áreas. O senhor mantém o que o senhor disse ali naquela época? Na época, sim, claro. O senhor mantém hoje a afirmação? Ele levou, na época, inclusive, um cheque que o filho dele apresentava, mas realmente eu fiz a denúncia, ele mostrou um cheque que o filho tinha comprado os terrenos, mas a denúncia que eu tinha era que ele tinha ganho os terrenos em troca dessa eletrificação. Essa história não ficou totalmente esclarecida, vamos dizer assim, porque, no fundo, eu fiz a acusação, ele mostrou um cheque que o filho tinha pago esses terrenos, mas terminou exatamente nisso. Mas eu realmente fiz essa... O senhor fez a acusação com base do que o senhor pensa, ou o senhor tinha subsídios e elementos? Não, eu recebi uma denúncia. E como vereador... Mas haviam elementos? Haviam, claro. Se a pessoa que veio me trouxe os dados, me trouxe, por exemplo, havia a eletrificação, que foi conseguida como baixa renda, gratuita. Então a pessoa me traz os dados. Eu, como vereador, eu não posso me omitir. Eu tenho que fazer a denúncia. E fiz a denúncia. Posteriormente, ele disse que trouxe um cheque que o filho tinha pago em nome do filho dele. E aí, o assunto morreu aí. Mas a verdade é que eu, como vereador, tenho o dever de receber uma denúncia e levá-la a público. O senhor precisa analisar a denúncia. Não, mas foi analisada. O senhor entendeu que tinha elementos ali. Tinha, claro. Se eu estou dizendo que a pessoa trouxe, disse que a eletrificação foi de baixa renda. Então eu posso concluir que o senhor não acredita, não confia totalmente na lisura do Fernando Aragão. Não, não é... Veja aí. Aí você está colocando... A lisura de Fernando é uma coisa. Aquele ato é outra. Mas o ato não desrespeita a lisura? Não. Mas ele não foi apurado a fundo como deveria. A Câmara deveria ter apurado a fundo, para dizer, os dados, para ver se realmente aquilo ali procedia ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu fiz uma denúncia e ele trouxe um cheque, mostrou que tinha pago, o filho dele tinha pago aqueles terrenos. Mas não houve um aprofundamento na denúncia. Mas o senhor era o vereador que fez a denúncia. O senhor não fez esse aprofundamento? Não, caberia à Câmara. Eu recebo uma denúncia, eu não tenho, vamos dizer assim, mecanismo sozinho fazer essa investigação. O meu dever, como vereador, caberia, assim, à Câmara, que tem comissões específicas, fazer esse tipo de investigação, de aprofundamento. Para a gente encerrar a entrevista, eu lhe coloquei diante de duas situações aqui muito conflitantes, muito difíceis. O seu posicionamento, ele ainda não está definido em absolutamente nada. Mesmo assim, mesmo falando da possibilidade, da necessidade de ter uma renovação, de ter um novo grupo, uma nova tendência, o senhor, hoje, estaria apto a fazer parte de algum dos dois palanques dos principais grupos políticos? Ou já descarta essa possibilidade? Não, está totalmente descartado. Eu não subo nenhum dos dois palanques, de forma nenhuma, porque aí sim seria contraditório o que eu acabo de afirmar. E o PP, pode se coligar com um dos dois? Acredito que o PP, se depender de mim, ele se coliga, eu posso fazer uma chapinha, mas não da majoritária. De forma nenhuma, se depender de mim, porque pode amanhã que a direção estadual me retire da presidência e tomo a decisão. Isso aí é... Mas se depender de mim, hoje, não se coliga absolutamente... Eu, a mim, eu já posso afirmar. Ninguém vai me ver em cima nem de um palanque, nem de outro. De um do prefeito, totalmente descartado. E do Fernando, também descartado, e não só por ele, não é por ele só, mas principalmente por pessoas que entendam que é a continuidade disso que eu estou acabando de criticar. Eu não vou, por exemplo, fazer o que o prefeito está fazendo. Nós passamos uma campanha esculhambando com a administração de Toninho do Pará e hoje, você imaginar que Toninho do Pará pode chegar até a ser candidato a vice pelo prefeito. Eu fico imaginando qual é o papel que a sociedade de Santa Cruz faz. Só para exemplificar o que eu estou falando, é que a sociedade de Santa Cruz é assim, Zé Augusto era prefeito, boca preta, ladrão de merenda, ladrão de merenda, ladrão de merenda. E o Taboquinha, não, Zé é trabalhador. Aí a coisa muda, Edson vira prefeito. Aí o Taboquinha que dizia que Zé era trabalhador, KMC, KMC, KMC. E quem dizia que ladrão de merenda é trabalhador, vai avançar a cidade, vai avançar a cidade, enfim. Aí você vai perceber que nesse ciclo, quem faz o papel do palhaço é o povo, que é o tempo todo ludibriado com essa paixão enganosa que leva eles a se submeterem a um papel tão lamentável como esse que eu acabo de narrar. Outras entrevistas quentes como essa você acompanha no blog do Ney Lima. Acesse. 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 O que é o que é o que é?